Amor e razão de ver Você vem Tudo dia me aparecer Nesses mesmos lugares Mas todos nos falarem E por falarem Tá achando de você Onde os seus olhos E a gente não vê Onde eu E por falarem Tá achando de você Onde eu E por falarem Tá achando de você Onde os seus olhos E a gente não vê Tá achando de você E a gente não vê E a gente não vê Onde eu E a gente não vê E a gente não vê E a gente não vê E a gente não vê